Boa tarde pessoal, beleza? Pra você que nunca fez polimento de farol e não sabia que dá pra fazer o polimento do farol do carro Aqui é uma prova de fazer o polimento Você vai polir, ele tirar a parte amarela Consegui aqui, eu fiz um meio a meio A parte já pronta e aqui eu ainda vou fazer Dá pra polir, dá pra deixar bem bacana o farol Dá pra clarear, pra ele melhorar Você que não tá afim de comprar um farol novo agora Essa é uma boa opção Se volta, volta sim Volta, defeito Se você não ficar passando massa de polir O que que acontece? Lavando o lava rápido, você tem que pegar Vim passar massa de polir com a estopa E esfregar bastante Porque aqueles produtos do lava rápido Fica no farol, ele esquenta e acaba queimando Outra coisa, só não dá pra fazer quando o farol tem xenon Ou tá vazando Entrando água por dentro Nesses dois casos Fora isso, dá pra fazer o polimento Fica bacana Ou se não, se ele tá muito velho e trincado Então você pode ver que dá pra fazer sim Fica bom Dá pra melhorar mais aqui Isso aqui foi só uma amostra só Beleza? E aí depois eu vou colocar o antes e o depois aí Junto pra ver ele pronto os dois lados Obrigado, bom dia Obrigado, bom dia Obrigado, bom dia